idade fosse apenas um número como eu vos disse no início da minha apresentação, eu tenho 25 anos e o meu namorado também tem 25 anos e nós somos jovens e nós ainda não pensamos muito na questão do rejuvenescimento o que temos algo porque para nós é super importante e acho que estamos na idade ótima de pensar assim, é que é prevenção estamos na idade ótima de nos prevenirmos, de começarmos a investir na nossa saúde, acho que todos queremos passar e passando pelos anos de forma saudável, ir e velho sendo com energia, sempre para levar no nosso dia a dia, na nossa vida e portanto é um bocadinho daquilo que eu vos trago hoje e portanto temos um lema que é investe na saúde hoje para não gastar na doença amanhã, acho que é um lema muito importante que todos devíamos levar e que queria-vos fazer passar que com o uso contínuo deste adesivo é possível sim que a idade seja apenas um número para vos mostrar então aqui como funciona o adesivo o adesivo é não transdérmico o que é que significa? Significa que nada passa para a corrente sanguínea aqui como vocês podem ver aqui na parte branca no centro é composto por uma mistura de nanocristais orgânicos que quando aplicados na nossa pele vai fazer o efeito de fototerapia isto é o adesivo vai reter o calor do nosso corpo e vai refleti-lo de novo para a nossa pele como se fosse um efeito de espelho essa energia esse calor vai sinalizar um peptídeo que temos no nosso corpo chamado GHK que por sua vez ativa e regenera as nossas células taminais vocês então devem estar a pensar mas se nada passa para a corrente sanguínea como é que faz esse bem todo ao organismo é fácil basta pensarmos aqui na questão do sol quando apanhamos sol o sol vai emitir para a nossa pele uma frequência energética e aqui é a mesma coisa quando nós colocamos o nosso adesivo aquilo que vai acontecer é que através de fototerapia o nosso corpo vai ativar e regenerar as nossas células taminais não sei se vocês sabiam mas as células taminais são aquelas são as células mais importantes que temos no nosso corpo porque são aquelas que reparam o nosso corpo e quanto menos atividade de células taminais temos mais rapidamente envelhecemos e mais lentamente nos curamos basta pensarmos por exemplo aqui numa criança que quando se aleja quando tem uma arranhão uma cicatriz qualquer coisa ela regenera muito mais rapidamente do que se for um adulto na idade dos 50 anos na fase na fase de uma idade tem tudo a ver com as células taminais e com a atividade das mesmas aqui é que está o problema é que aos 35 anos de idade já perdemos mais de 50% da atividade das nossas células taminais e com 60 anos perdemos quase toda a atividade das células taminais por isso é que quando as pessoas começam a sentir-se sempre constantemente muito cansados muito fatigados quando começam a aparecer cabelos brancos rugas na pele linhas de expressão tem tudo a ver com as células taminais já não estarem totalmente todas ativas todas a funcionar do que como quando eram jovens e portanto com isto tem uma vida tem crescido a procura por células taminais a pesquisa por estas células e portanto esta indústria tem faturado cerca de 200 milhões com perspectiva de faturar 300 bilhões é algo realmente incrível e se formos fazer uma breve pesquisa nós encontramos já injeções já existem há muito tempo só que e essas injeções para já são super dispendiosas custam entre 7 mil a 100 mil dólares e depois tem riscos qual é que é o risco é o risco do nosso corpo rejeitar essas mesmas células aqui nós estamos simplesmente a ativar as nossas não há qualquer risco o X39 é o resultado de mais de 80 estudos clínicos e 20 anos de pesquisa está provado que com uma semana de uso do adesivo são redefinidas entre 3 mil a 4 mil genes que reparam o nosso ADN com 6 semanas de uso com 6 semanas de uso o nosso sistema cardiovascular rejuvenesce 2 anos com 6 meses de uso as nossas células terminais rejuvenescem 8 anos e com 8 anos e com o uso contínuo das células nós podemos chegar à idade com o uso contínuo as células podem chegar à idade de 25 anos 25 anos é a minha idade imaginem o corpo de uma pessoa com 50 60 70 anos mas com células terminais de alguém com 25 anos é a tecnologia da reversão da idade e o incrível é que é mesmo possível falando aqui em termos de resultados uma pessoa que começa a usar os adesivos começa a ter muito mais energia porque o uso diário do X39 aumenta a energia celular então desde o primeiro dia já põe estou aqui no zoom do uso este ou não 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 peço desculpa estão aqui a dizer que no direto do facebook não tenho som mas não faz mal vamos focar-nos aqui no zoom e está tudo bem aqui estava a explicar que quando começamos a usar o adesivo nós passamos a ter muito mais energia é normal porquê? porque o aumento da energia celular então desde o primeiro dia é normal que a pessoa sinta menos cansaço menos fadiga e também depois começa a sentir também que o sono melhora começa a ter um sono mais profundo até pode não dormir mais horas mas aquelas que dorme sente que é o sono mais profundo descansa mais vai haver também o alivio de dor porque vai haver uma diminuição da inflamação e portanto é natural que se a pessoa tem algum tipo de dor algum tipo de desconforto vai sentir o alivio dessa dor e também que a redução das rugas a ativação das células terminais aumenta o colagênio da pele diminuindo assim as linhas de expressão e as rugas que são resultados entre e claro que isto não é imediato é algo que acontece mais ou menos entre as 4 e as 12 semanas de uso claro depende de pessoa para pessoa o uso do X-39 melhora também aqui o desempenho desportivo e a recuperação após exercício ou seja aqui a recuperação após o exercício físico é muito mais rápida eu já notei isso e aqui também a redução das cicatrizes a questão da pele a ativação das células terminais da pele leva a um fenómeno chamado de remodelamento isso melhora bastante a aparência das cicatrizes há relatos de pessoas que nos dizem que mesmo cicatrizes super antigas e marcas no corpo já super antigas existem relatos dessas pessoas que realmente com o uso do adesivo ficam muito menos visíveis mostrando aqui algumas fotografias podemos ver que esta menina tinha bastante problemas com acne e após o uso do adesivo está bastante melhor a pele está bastante mais com melhor aparência aqui lá está como estava a dizer a questão das cicatrizes isto reparem que é um resultado com cinco semanas um mês e uma semana uma cicatriz que era bastante visível e estava aqui bastante com bastante bom aspecto ficou com um muito melhor aspecto depois do uso do adesivo mais um problema aqui ao nível da pele lá está como estava a dizer a questão das linhas de expressão e das rugas reparem como estava a dizer que não é algo imediato reparem que aqui passou um ano esta pessoa esta senhora usou os adesivos consistentemente durante um ano e reparem como ficou o rosto muito menos rugas muito menos linhas de expressão e até mais luminoso eu coloco o cabelo claro o cabelo é algo que eu para mim estou super rendida e super contente porque quem me conhece sabe que o meu cabelo aliás já vem de família não temos propriamente muita quantidade de cabelo e o que temos é fininho portanto tudo aquilo que vier aqui ajudar ao meu cabelo é aquilo que eu gosto e eu uso tenho bastantes cabelinhos novos e temos até pessoas da nossa equipa que já tinham o cabelo todo branco e agora estão a nascer cabelos escuros cabelos novos e pretos portanto é algo incrível mesmo portanto resumindo aqui em termos de resultados claro que depois isto depende de pessoa para pessoa mas no geral vai haver o alívio da dor se a pessoa tiver algum tipo de desconforto mais tarde ou mais cedo vai haver o alívio dessa dor a pessoa vai notar que dorme melhor vai sentir mais energia e vitalidade vai haver uma melhoria na aparência da pele como já vimos a melhoria no cabelo começa a nascer mais e mais forte lá está a desinflamação que consecutivamente vai fazer com que alguma dor que haja vai haver o alívio dessa dor a cicatrização rápida de feridas clareza mental melhoria no desempenho desportivo recuperação mais rápida após o exercício e o rejuvenecimento falando aqui um bocadinho do meu caso da minha experiência eu já uso então os adesivos há cerca de sete ou oito meses atrás e aquilo que eu comecei por sentir é que logo no primeiro dia senti que tinha mais energia mas estava assim enérgica desperta depois nas noites a seguir também comecei a sentir que dormia melhor eu nunca fui uma pessoa com problemas no sono mas aquilo que sentia é que aquilo que eu pronto é a minha experiência é que eu sonhava muito de noite parecia que o meu cérebro estava sempre muito agitado e com os adesivos aquilo que eu sentia é que realmente eu acordava e sentia que tinha descansado a noite toda tinha dormido profundamente o cabelo como já tinha dito eu gostava que vocês conseguissem perceber a quantidade de cabelos pequeninos que eu tenho a nascer uma clareza mental eu sinto que sou produtiva tenho um cérebro produtivo do início ao fim do dia e para quem não sabe eu monto a cavalo e para quem não sabe também montar a cavalo exige muito esforço físico e eu pronto estava sempre muito cansada e aquilo que eu comecei a achar é que o meu desempenho a montar a cavalo era muito melhor porque eu já não me sentia tão cansada tinha mais resistência e depois a seguir a isso a seguir a montar a cavalo sentia-me antes muito durida e com o adesivo passei também a ter uma recuperação mais rápida como é que usamos então o nosso adesivo o nosso adesivo vem assim em caixinhas de 30 ou seja dura um mês usamos um adesivo por dia durante 12 horas durante 12 horas porque o adesivo não tem a capacidade de aguentar mais tempo usamos apenas as 12 horas e pronto claro que se nos esquecemos dele o corpo não faz mal nenhum eu já montes de vezes que eu me vou deitar e me esqueço de tirar o adesivo mas não tem qualquer problema mas aquilo que eu faço e aquilo que toda a gente faz é colocamos de manhã ao acordar e retiramos à noite ao deitar é importante também beber muita água e ingestão de muita água para algum funcionamento e auxílio do trabalho do adesivo e aqui o recomendado é usar um mês por cada 10 anos de vida ou seja eu por exemplo tenho 25 anos significa que tenho que usar os adesivos entre 2 a 3 meses no mínimo eu já uso há 7 meses e não tenciono deixar de usar porque realmente estou rendida e traz montes de benefícios ao meu organismo e portanto é isso eu não tenciono deixar de usar por nada também é importante dizer aqui que esta empresa LifeWave dá uma garantia de satisfação ao cliente de um mês o que significa que se a pessoa usar um mês por cada se a pessoa usar ao final de um mês e não sentir qualquer resultado o cliente pode pedir a devolução do dinheiro à empresa e a empresa efetivamente devolve o dinheiro isto é realmente incrível porque isto dá logo a segurança que realmente o produto é bom e que se compromete a fazer o que promete fazer porque senão a empresa obviamente não dava esta garantia de segurança também é importante realçar aqui um facto sobre o adesivo que me esqueci de dizer atrás é que o adesivo trabalha por prioridades o que é que isso significa se tivermos alguma dor algum desconforto superficial alguma dor por exemplo no joelho uma dor nas costas alguma coisa e paralelamente podemos ter por exemplo uma desfuncionalidade qualquer internamente num órgão qualquer que não sentimos ao colar o nosso adesivo o adesivo vai primeiro à prioridade vai resolver primeiro aquilo que é mais importante naquele momento e só depois é que vai às ditas dores mais superficiais por isso é que às vezes eu gosto de dizer isto porque às vezes há pessoas que vão colocar o adesivo na expectativa quando tem alguma dor na expectativa de que essa dor seja logo aliviada e pode não acontecer pelo menos de uma forma imediata não significa que o adesivo não esteja a fazer o trabalho dele ele está mas simplesmente está a ir primeiro ao prioritário aquilo que é prioritário e portanto vou parar aqui o meu compartilhamento porque agora o que se segue é a Carla claro que a Carla vai falar vai-vos dar aqui a conhecer a empresa criadora e fundadora deste adesivo e também como como é que encontramos e onde é que encontramos este adesivo e como é que este adesivo pode chegar às nossas casas portanto obrigada até já peço desculpa de algum contratempo e a palavra é tua Carla Obrigada Inês antes de mais quero que me ajude a dar aqui um grande pleb aqui à Inês por ter aceito aqui o desafio de estar connosco ela é novata nestas coisas mas realmente Inês parabéns tiveste aqui à altura realmente uma excelente apresentação muitos parabéns Inês então vou começar por me apresentar eu sou a Carla Antunes eu sou empresária eu tenho uma empresa na área dos cavalos mas sou apaixonada por este tipo de indústrias por este tipo de beleza porque sempre fui uma pessoa muito ligada à prevenção sempre gostei de tomar suplementação sempre gostei de cremes de rejuvenescimento e então quando me falaram destes adesivos que está aqui na minha mão que havia um adesivo que podia ativar as nossas células terminais eu fiquei assim o quê? tipo é daquelas coisas que quando eu falo com alguém sobre os adesivos as pessoas dizem todas assim repete-la outra vez porque realmente é uma coisa completamente inovadora claro que também fiquei cética ainda por cima quem me falou foi um grande amigo que eu tenho nos Estados Unidos e então aquela conversa acima em inglês e eu assim será que eu estou a ouvir bem? então fui pesquisar fui saber mais sobre este produto e realmente fiquei completamente fascinada por contrafactos não há argumentos e como a Inês explicou muito bem nós temos estudos patenteados portanto tudo aquilo que a Inês falou agora e para as pessoas novas que estão aqui hoje pela primeira vez falem que a pessoa que os convidou que ela vai-vos mandar mais informações e se vocês forem como eu vão procurar tudo eu lembro-me que eu tive dias e dias e dias a ver vídeos a ver informação tudo em inglês porque na altura não havia praticamente nada em português o que é certo é que quanto mais eu via coisas sobre o adesivo mais vontade eu tinha de experimentar este produto entretanto registrei-me logo para poder comprar o produto e mandar vir o produto dos Estados Unidos quando recebi o produto em minha casa posso dizer que foi rapidíssimo eu recebi o produto mais ou menos em 4 ou 5 dias que eu recebi o produto em casa nós começámos logo a usar tanto eu como o meu marido e eu pensei assim bem, maior parte das pessoas que usam este adesivo é porque achava eu era porque tinha algum problema de saúde eu não tenho problema nenhum de saúde eu quero mesmo é envelhecer com qualidade de vida porque todos nós vamos envelhecer isto é certo ninguém pode fugir à idade e aos anos a avançar agora eu acho que uma das grandes preocupações de toda a gente inclusive das minhas filhas que são novas mas que sabem que vão envelhecer é que nós queremos envelhecer com qualidade de vida e quando digo qualidade de vida é eu quero ser quando tiver 60 ou 70 anos como está aqui a Lúcia olhar para mim que vocês olham para aqui para a Lúcia e quem é que diz que esta mulher tem 70 anos não é? eu digo assim eu quero chegar àquela idade com esta energia que eu tenho hoje com esta vitalidade sem dores porque isto confessoante o tempo vai passando eu vejo as pessoas a dizer ah isto é da idade os cabelos brancos as rugas a dor aqui já não durmo durante a noite e eu não quero isso e então o que é que eu comecei a notar quando eu comecei a usar o adesivo para já comecei a dormir com o som daqueles profundamente porque apesar de eu não ter problemas nenhum em dormir eu tinha um som extremamente leve e qualquer barulhinho eu acordava logo coisa que nunca mais aconteceu agora pode ter que ir a casa com o meu som é para dormir profundamente e uma pessoa que não descansa profundamente durante a noite e viesse como vocês sabem não é porque é um que nós dizemos que é um sono reparador porque nós temos que descansar durante a noite portanto foi algo das primeiras coisas que eu notei ao final mais ou menos uns 3 dias como é que eu notei realmente estava a ter um sono mesmo reparador e profundo porque o meu marido tinha ressona não é como passa os homens ressonam durante a noite não quer dizer que as mulheres também não ressonam mas os homens ressonam mais que as mulheres e eu deixei de ouvir ressonar durante a noite e pensei será que ele deixou de ressonar não ele não deixou de ressonar começou a ressonar menos mas eu realmente é que estava a ter um sono como é daquelas coisas que eu acho que aquelas pessoas que só depois nós dormimos uma noite inteira e acordámos de manhã e pensaram assim uau eu não acordei durante a noite até que a pessoa disse assim bem isto é que é dormir isto é que é dormir e descansar então isso foi das primeiras coisas que eu notei depois comecei a notar mais energia durante o dia passado mais ou menos uns três meses comecei a notar na minha pele a minha pele ficou mais luminosa o toque da minha pele no corpo ficou mais sedoso mais macio e portanto só vem realmente a comprovar tudo aquilo que nós falávamos depois claro que mais à frente já vou aqui depois a chamar algumas pessoas para partarem depois connosco o resultado dela e temos resultados de tudo é realmente fantástico o que estes ativos podem fazer mas perguntam agora a vocês depois de ter ouvido a Inês como é que vocês podem experimentar este produto porque isto não há a venda em lojas e então só podem realmente adquirir este produto através de uma pessoa que vos convidou para estar aqui porque não podem comprar em lado nenhum porque isto não existe à venda em lojas não existe à venda online então eu vou começar aqui por partilhar o meu ecrã ok penso que já me estão a ver faço aqui isto à frente para pôr isto maior muito bem então aqui na imagem vocês estão a ver aqui o David Smith o David Smith é o fundador e o CEO da empresa LifeWave que é a empresa que representa aqui estes adesivos esta empresa já foi fundada em 2004 portanto já tem 19 anos nesta tecnologia e portanto não é uma coisa que apareceu agora não o David Smith ele que é o patenteou esta descoberta e foi realmente o inventor o cientista e portanto é uma coisa que nós estamos aqui a falar que apareceu agora e que agora é que estamos a falar mas este adesivo das células terminais este sim portanto a empresa quando apareceu apareceu com outros adesivos também todos com eles com a mesma tecnologia que a Inês falou que é a tecnologia da fototerapia mas realmente a grande revolução foi quando há 3 anos atrás que foi lançado aqui o adesivo das células terminais porque hoje em dia falar de células terminais pode ser novidade para umas pessoas mas muitas pessoas já procuram aqui muitos tratamentos que já se fazem com células terminais portanto se vocês nunca ouviram falar disto fiquem atentos fiquem atentos porque no futuro não se vai ouvir falar de outra coisa então aqui agora para analisando os pontos fortes da empresa é que ela tem uma distribuição em mais de 72 países o que é que isto quer dizer quer dizer que vocês podem estar em qualquer país podem estar na China podem estar nesses 72 países que a empresa faz parte vocês compram os produtos online e a empresa envia-vos o produto para a vossa casa uma das coisas fantásticas é como é um produto único e exclusivo nós não temos concorrência porque este produto é patenteado existem escritórios nos Estados Unidos em Taiwan na Irlanda e portanto nós somos aqui em Portugal nós somos abastecidos pela fábrica da Irlanda daí os produtos até chegarem por vezes mais rápidos a Portugal do que propriamente às vezes dentro dos Estados Unidos agora outro facto que eu acho extremamente interessante é que a empresa lá está em 2020 ela estava ali a faturar mais ou menos uma média de 20 milhões de dólares anuais e o que é certo é que com o lançamento deste adesivo do X39 o adesivo que ativa as células terminais a empresa passou de 20 milhões para 280 milhões mas por lá está como eu disse as células terminais vêm revolucionar tudo aquilo que se conhecia na indústria depois a LifeWave também já conta com mais de 90 patentes na área da ciência regenerativa portanto é uma das grandes tendências do mercado que existem e depois há uma empresa de biotecnologia não é? estamos a falar aqui de nanotecnologia de biotecnologia que utiliza o marketing de rede como modelo de distribuição porque isto quer dizer que não há à venda em lojas porquê? porque este produto se fosse vendido em lojas garanto-vos que ia chegar às vossas mãos ia chegar ao preço do cliente final a um preço que era impossível e incomportável para qualquer pessoa poder adquirir este produto porquê? porque numa cadeia normal de distribuição ficam gastos milhares de euros pelos rostalhistas pelos grossistas pela televisão pela publicidade portanto um produto sai da fábrica a um preço e garanto-vos que às vezes chega mais de 10 vezes ao preço do consumidor final então qual foi a forma que a LifeWave encontrou para que fosse um produto que era o grande objetivo do David Schmitz era que todas as pessoas um dia pudessem usar a tecnologia a única forma que ele teve de conseguir com que o produto saísse diretamente da fábrica para nós consumidores final foi através de um marketing de renda do marketing de recomendação eu compro diretamente à empresa e se tiver alguém que também queira comprar também pode comprar diretamente à empresa eu recomendo mas a pessoa também compra diretamente à empresa eu acho que hoje em dia todos nós recomendamos uma coisa a alguém há pessoas que dizem ah eu não gosto de vender eu também não gosto de vender eu gosto mais de comprar quer que concorda comigo preferem ver comprar ou vender eu prefiro comprar agora eu recomendo aquilo que eu gosto às pessoas que eu gosto não é então é muito fácil nós recomendamos porque nós recomendamos resultados nós vendemos resultados não vendemos produtos e nós quando gostamos de uma coisa recomendamos a toda a gente agora a empresa eu vou falar aqui agora como é que vocês podem adquirir este produto ou para vosso consumo ou para mais tarde um dia se quiserem recomendar não tem qualquer tipo de obrigação eu faço isto como forma também de oportunidade de negócio como eu disse eu sou empresária mas adoro o marketing de rede sempre trabalhei o marketing de rede há mais de 8 anos que eu trabalho em marketing de rede e realmente sou apaixonada por poder trabalhar numa coisa que eu gosto recomendar um produto que eu adoro ainda por cima ajudar outras pessoas a fazer o mesmo que eu faço e com isso elas serem recompensadas então a LifeWave tem 6 formas de ganho nós ganhamos na venda do produto não é? nós compramos o preço do produto por um valor e vendemos o preço de venda ao público e ganhamos a diferença do valor também depois temos bónus de produção temos comissões semanais temos incentivos temos qualificações para as férias que nós acabamos de chegar ontem de umas férias que nós tivemos a LifeWave na Grécia com algumas das pessoas que estão aqui hoje nesta chamada que o mais à frente também gostava depois que eles partilhassem um bocadinho connosco como é que foi estarem pela primeira vez em umas férias mas aguardem e fiquem até ao final porque o melhor vem no final e agora pergunto a vocês Carla quanto é que custa uma embalagem dos adesivos X39 então esta embalagem traz 30 adesivos portanto é de uso diário para usarem durante 30 dias porque é que é de 30 dias? porque como a Inês falou a pessoa tem que usar no mínimo 30 dias para sentir aqueles resultados significativamente eu acredito que vocês ao final de uns dias há pessoas que ao final de uns dias notam logo diferenças há outras que precisam de um bocadinho mais de tempo então a empresa fez com que pelo menos a pessoa usasse o adesivo durante 30 dias e se ao final de 30 dias não ficasse satisfeito com os resultados não sentia os resultados a empresa tem uma total garantia de devolução do dinheiro agora digam-me vocês vocês acham que a empresa fazia isto se não acreditasse na confiança e não tivesse credibilidade naquilo que estava a vender portanto é logo aqui vocês não têm nada a perder eu acho que uma empresa que faz isto portanto eu ficava doidinha para experimentar o produto e acredito que vocês também o queiram fazer então ainda por cima tem uma vantagem que se vocês se registarem ou seja podem comprar diretamente no site da loja online mas se fizerem abrir uma conta de cliente e terem uma coisa um password e user para poderem fazer login vocês vão poder comprar o produto ao mesmo preço que nós parceiros compramos o produto que é a 99,95 e portanto as pessoas que estão aqui a ouvir esta conferência que estão aqui hoje têm esta oportunidade de poderem comprar o preço o produto ao mesmo preço do que nós portanto no final depois desta conferência falem que a pessoa que vos convidou porque ela vai vos explicar tudo então depois como eu disse que quando vocês estão a adquirir o produto para comprar a 99 dólares cada um a empresa vai vos perguntar qual é que é a quantidade de produtos que vocês querem comprar porque depois existem vários pacotes que já estão criados para vocês poderem ter mais benefícios nesses pacotes e depois quem sabe também vocês começarem a criar a vossa equipa ou recomendarem a outras pessoas que também vão comprar alguns pacotes de produtos porque todos nós gostamos de comprar coisas com desconto não é? e então por exemplo aqui no pacote platino o pacote platino custa 999 dólares que são mais ou menos equivalente a mais ou menos a 1000 euros e traz 12 embalagens de adesivos porque isto quer dizer que cada uma sai a 84 dólares cada embalagem em vez de 99 fica ligeiramente mais barata e depois também esses valores que vocês estão a ver aí que diz PIB PIB que é Product Introduction Bonus em português bônus introdução de produto é uma comissão que isto é o primeiro bônus é uma comissão que vocês ganham por terem recomendado este pacote a alguma pessoa por exemplo dando aqui o exemplo do pacote diamante o pacote diamante que traz 19 embalagens deste adesivo e ainda oferece mais uma à vossa escolha dos outros adesivos que a empresa disponibiliza este pacote aqui dá uma comissão que pode ir até 500 dólares portanto 500 dólares portanto façam vocês as vossas contas se vocês tiverem por exemplo recomendarem 4 pacotes destes portanto faz-se ser uma pessoa como tem uma família grande alguém que quer vender ou mesmo alguém que tenha um centro estética por um ginado tenha uma loja uma coisa qualquer portanto estamos a falar aqui do investimento de aproximadamente 1500 euros não é nenhuma fortuna para o empresário eu sou empresária e garanto-se que o investimento que nós fazemos são bem mais elevados mas por termos realmente 4 pessoas na nossa equipa que adquiram o pacote de diamante vocês ganham 500 dólares por cada pacote estamos a falar aqui de 2000 dólares agora a quem é que faz jeito extra 2000 dólares ao final do mês eu a mim podem me dar à vontade portanto dinheiro é coisa que a gente não recusa e portanto para vocês terem uma ideia deste aqui é o bónus de introdução para a pessoa comprar os produtos pela primeira vez só pode comprar o pacote uma vez depois tem que comprar à unidade agora não ficamos por aqui continuamos depois se vocês começarem uma pessoa nova que até pode dizer assim ah eu já tinha que conhecer umas pessoas que se calhar até também podiam comprar e também podiam recomendar outras pessoas e aqui estamos a falar então começa a equipa o poder da recomendação começa aqui a entrar e uma recomenda ao outro e depois o outro recomenda à mãe o outro recomenda à amiga o outro traz à vizinha alguém na internet mandou-lhe mensagem também quer e isto fica exponencial nós não conseguimos controlar e a equipa começa a crescer então começa a crescer e nós começamos a ter uma faturação e o que é que acontece aqui sempre que nós temos aqui nós aqui criamos duas equipas o que é que isto quer dizer que sempre que eu convido alguém esse alguém fica a fazer parte da outra pessoa da equipa da outra pessoa o que é ótimo porque nós trabalhamos em conjunto vamos imaginar que eu escrevo escrevo uma pessoa na minha equipa da esquerda outra na minha equipa da direita amanhã escrevo mais duas pessoas estas pessoas vão parar abaixo das outras então quer dizer que fazem parte da minha equipa mas também fazem parte da equipa delas então às vezes aqui há aquele sentimento de urgência que nós conseguimos esta oportunidade eu pelo menos quando vi esta oportunidade eu disse assim eu quero o mais rápido possível porque eu conheço como é que funciona o marketing de recomendação o marketing de rede e então eu quis o mais rapidamente possível me registrar porque eu sabia que as pessoas que viriam a seguir a mim já iriam fazer parte também da minha equipa apesar de não ter sido eu que as registrei estamos aqui a falar de trabalharmos todos em conjunto e depois a equipa começa a crescer não só as minhas pessoas mas as pessoas que depois vão vir depois de mim que vão fazer parte da minha equipa começarem a faturar nós aqui temos por exemplo de dar aqui uma ideia sempre que a minha equipa da esquerda por exemplo faz 660 pontos os pontos aqui é mais ou menos equivalente à moeda dos dólares sempre que a minha equipa da esquerda faz 660 e a minha equipa da direita faz 330 a empresa paga-me 50 dólares o que é que isto quer dizer que cada embalagem desta que vocês trazerem as contas vale 55 pontos quer dizer que para fazer 660 tem que ser algumas embalagens até por fazer os 660 de um lado do outro lado a mesma coisa aqui só se ganha dinheiro pela movimentação do produto como é óbvio o dinheiro não cai no céu portanto nós ganhamos dinheiro e a empresa paga-nos porque há muitos produtos a serem circulados no mercado e a circularem e então vocês aqui por exemplo neste bónus é o que é o bónus de equipa nós podemos ter aqui um limite que eu acho que é um limite qualquer pessoa não se importava de chegar a este limite estamos aqui a falar que mesmo que isto dê mais há um limite de 25 mil dólares por semana estamos a falar que este bónus paga até 100 mil dólares por mês neste bónus portanto tudo o que nós até podemos faturar mais mas tem este limite o resto fica acumulado para a semana seguinte portanto aqui ninguém perde dinheiro depois o outro bónus que existe não lembro-se que eu disse que eram seis o outro bónus que eu disse que é ajudar pessoas a ganhar dinheiro no bónus anterior e o que é que isto acontece que quando eu tenho pessoas por exemplo a Inês é da minha equipa é meu primeiro nível portanto ela está fui eu quem inscrevi ela é meu primeiro nível as pessoas que a Inês trouxer já são o meu segundo nível primeiro nível da Inês então sobre o valor que a Inês ganha no bónus anterior eu ganho 25% ou seja a Life Web diz obrigada Carla por trazeres a Inês por ajudares a Inês a ganhar dinheiro naquele bónus anterior sobre o valor que ela ganhou vamos imaginar que ela ganha mil euros no bónus anterior do binário naqueles 50 dólares que eu falei 50 mais 50 mais 50 mais vamos imaginar que ela ganha mil euros naquele bónus anterior a empresa diz obrigada Carla por ajudares a Inês e trazeres a Inês tu recebes neste bónus aqui 25% sobre os mil euros que a Inês ganhou lá atrás a empresa paga mil euros a ela e a mim paga 250 euros estão a ver como é que isto funciona portanto este bónus não tem limite quanto mais dinheiro as pessoas da vossa equipa ganharem mais dinheiro vocês ganham também então ela paga 25% sobre as pessoas que eu trago para o projeto 20% sobre as pessoas que elas trazem e 20% sobre o terceiro nível está bem portanto este bónus aqui é daqueles que quando nós temos uma equipa grande é o céu não há mesmo limite então o que é que eu queria dizer então o que é que vocês têm que fazer para começar é rapidamente falem que a pessoa que os convidam para estar aqui não tem nada a perder experimentem o adesivo tornem-se parceiros depois vão ter acesso ao vosso escritório virtual vão ter acesso também à aplicação que nós temos para o telemóvel vão ter um desconto na aquisição dos produtos tanto vão poder comprar os adesivos a 99 dólares em vez de 149,95 ficam posicionados também na equipa um dia mais tarde podem não querer desenvolver já o projeto mas um dia mais tarde podem querer desenvolver e já fazem parte da equipa já têm lá a vossa posição e depois claro que vão ter acesso a ferramentas de marketing a sistema de formação aos nossos grupos de equipa portanto a tudo aquilo que nós temos para nós trabalharmos então a recomendação agora mais à frente eu vou aqui chamar algumas pessoas para dar aqui o resultado também delas e como é que elas começaram esta atividade e como é que foi as férias mas antes de mais quero deixar aqui a indicação que em primeiro lugar torna-te um cliente portanto fala que a pessoa que te convidou e escolhe o teu pacote de produtos para começar a iniciar esta é realmente a recomendação eu vou só parar aqui o meu a minha tela já me estão aqui a ver e como eu disse eu gostava nós estamos aqui fisquinhos portanto esta emoção toda é por quem chegou agora de férias não é? tem aqui as pilhas carregadas olha Abel podemos começar já por ti já estás aqui a me olhar para ti podemos começar já por ti quer que partilhes connosco o Abel também veio connosco da Grécia tivemos largamente uns dias incríveis em equipa e eu gostava Abel que me contasse de partilhasse só aqui um bocadinho os teus resultados com o adesivo e como é que foi para ti estares pela primeira vez numas férias da LifeWave conta-nos tudo boa noite meu nome é Abel Fava tenho 45 anos quase faço este mês mais uma semaninha já os tenho desde já gostaria de dar os parabéns à Inês apesar da idade uma apresentação muito madura obrigado Inês eu entrei na conheci esta empresa através da Carla e do Mário já os conheço há muitos anos e sempre os tive com grandes amigos e óbvio que para mim o mais importante em qualquer empresa é o produto independentemente se ganha se não se ganha o que é que se ganha como é que se ganha mas o mais importante na empresa é o produto e eu estou apaixonado por este produto aqui que ainda hoje dou-vos um resultado de hoje que como vocês sabem quem trabalha com chaves de vendas com com determinados ferramentos mas principalmente chaves de vendas a apertar para produtos pequeninos às vezes as chaves de vendas são muito pequeninas nós ganhamos algumas tendinites e hoje estava esta mão doía muito mas bastante ao final do dia eu coloquei este penso eram seis horas e passado cinco minutos a mão está nova vou ver os resultados depois à manhã se as dores voltam ou não e depois cá estarei para vos contar outros resultados como já partilhei convosco uma unha do pé que melhorou sem fazer praticamente nada e vocês têm as fotos nos grupos podem utilizar quando quiserem perda de peso mais energia mais vitalidade e estou apaixonado sinceramente em relação às férias foram as minhas primeiras férias em network marketing a trabalhar em network marketing obrigado Mário obrigado Carla porque graças a vocês ao vosso incentivo e tudo mais é que se consegue atingir estes objetivos mas foram umas férias fantásticas o qual eu nunca tinha tido foi absolutamente só vivendo vocês quem tiver a ver esta apresentação e depois começar a entrar na nossa equipa e quando for connosco às férias vai perceber realmente o que é que nós estamos a falar verdade eu estava a dizer o Abel faz este negócio com a sua esposa a Fernanda a Fernanda também esteve connosco lá nas férias Fernanda queres-nos contar como é que foi o que é que sentiste estar lá porque às vezes é importante que as pessoas esqueçam-se uma coisa que ok nós tivemos férias na Grécia num resort de luz de cinco estrelas todos XPTO e a gente dizia ah eu também posso ir para um resort agora vai lá para um resort deste que leva dez amigos contigo todos a viver a mesma energia todos a mesma sintonia porque em de férias a gente pode ir agora tu podes até ir de férias agora e com os teus amigos de férias todos para o mesmo sítio tipo é difícil nós conseguimos todos ter o mesmo estilo de vida e conseguir fazer e o bom do marketing de rede é isso é que nós fomos mas fomos inimigos Fernanda partilha connosco como é que foi e também os teus resultados espera aí deixa-me dar-te aqui permissões para tu já podes deixa-me ligar o microfone Fernanda e não estamos a ouvir deixa-te ligar aí o som diga o som estás no telemóvel se estiveres no telemóvel estás no computador Abel estás ao pé da Fernanda não o Abel eles devem estar na mesma casa acredito eu se ela está a trabalhar é isso não porque ninguém está a ouvir a Fernanda pois não já lá está o Abel já estou a ver ali a sombra dele não está a dar então fazemos assim enquanto a Fernanda não consegue ligar aqui ela depois vai mudar de sítio e vai para onde estava o Abel porque onde o Abel estava a dar eu vou passar aqui a outra pessoa e o Joaquim está aqui mexendo o olho e eu lembrei-me que ele tem aqui um grande testemunho para partilhar connosco ele coitado teve as férias todas com os olhos sempre uma conjuntivita como é que foi Joaquim conta-nos tudo bem bom dia quer dizer boa noite boa noite desde já queria dar os parabéns aí mesmo porque realmente foi uma apresentação madura eu cheguei um bocadinho atrasado peço desculpa mas ainda consegui ouvir grande parte da apresentação o meu nome é Joaquim para quem ainda não me conhece aqui quem nos apresentou a mim e a Patrícia também a oportunidade de trabalhar com este produto fantástico e com esta nova oportunidade do Network Marketing foi a Carla e o Mário e tem sido uma viagem extremamente alucinante e cheia de coisas boas nós já tivemos a oportunidade de ir a Nisse todos juntos com algumas pessoas aqui do grupo e agora com o culminar destas férias foi realmente fantástico e isto foi um trabalho de equipa também e realmente a parte melhor é conseguirmos ir tal como a Carla estava a dizer com pessoas da nossa equipa para podermos usufruir e não estarmos um bocadinho perdidos no meio de uma multidão grande da Life Wave também que nós não conhecemos mas isto tudo é um Network Marketing e foi bom podermos também estar todos em conjunto de vários países e foi fantástico em relação ao ao meu depoimento realmente desde setembro que eu já tinha sentido mais energia dormia melhor todos esses benefícios do X39 foram muito bons e eu senti-os logo também mas à par do depoimento que eu tinha da minha mãe muito positivo que algumas pessoas também já ouviram realmente eu senti no último fim de semana pela primeira vez de forma intensa o poder deste produto e as pessoas que estiveram comigo na Grécia sabem perfeitamente como é que eu estava na sexta e no sábado e eu depois até fui pesquisar como é que se curava uma conjuntivite foi a primeira vez que eu tive uma conjuntivite na minha vida os meus olhos estavam eu durante a noite criava muita remela não conseguia abrir os olhos a Patrícia é que me ajudava a ir à casa de banho e tudo depois super inflamados sempre a chorar andei às férias sábado e domingo andei completamente docos de sol até que me lembrei e o pessoal que me deu é pá olha vai coloca um X39 aqui e eu tenho fotos disso depois posso-me mandar e hoje é quarta-feira mas eu posso dizer que na segunda e mesmo no fim de domingo já só tinha os olhos vermelhos já não criava remela já não sentia aquela ardor aquela vontade de ir lá mexer com o dedo e é pá e hoje é quarta-feira ontem já não tinha nada e vocês podem ver que eu já nem sequer que os olhos vermelhos estão e portanto foi do X39 e eu não consigo não acreditar que não foi por causa do X39 porque realmente foi exatamente no momento em que eu coloquei o X39 que nessa mesma tarde eu deixei de sentir essa ardor essa vontade de ir lá mexer e à noite verifiquei que já consegui dormir e acordar com os olhos quando acordava consegui abrir os olhos porque a remela depois acaba por colar os nossos olhos e é difícil pronto em relação depois ao clima das férias e às pessoas novas que estão aqui no grupo em relação à oportunidade pá eu encorajo todas as pessoas que estão aqui porque vocês não perdem nada é realmente muito muito motivador estes números que nós estamos aqui a ver o produto é fantástico tal como o Abel estava a falar o mais importante nisto eles já trabalham noutras empresas a minha primeira vez mas realmente eu tenho a oportunidade pela primeira vez de trabalhar com um produto tão bom tão fácil de ter resultados e com um poder tão grande e trabalhar numa empresa que nos proporciona um plano de compensação muito muito favorável para quem quer abrir uma oportunidade de um negócio por isso todas as pessoas que estão aqui novas não percam mais tempo decidam o primeiro passo é o mais difícil e bora experimentar pessoal isto é mesmo muito bom porque a nossa equipa já reparei está a crescer hoje a reunião já tem mais pessoas e isto vai ser sempre para andar agora daqui para a frente por isso obrigado a todos é isso mesmo nós viemos não sei se a Patrícia está aí contigo se não se ela também quer comentar ela está no computador dela deixando que ela está não vou vir aqui para lhe dar permissão está aqui Patrícia já puxa já podes falar no teu outro Patrícia mesmo desliga consegues ativar já estávamos a ouvir Patrícia ela saiu agora deixa-te ver a Patrícia teve aqui um problema saiu no instante mas ela vem aqui ela vem aqui ok 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 alô alô então como é que está então em ponto de vista nós viemos todos juntos foi na Grécia não é? agora voltamos ao trabalho nós ainda estamos em recuperação estamos num processo de recuperação então o que é que querem que eu vos conto é o meu quer partidos connosco quando é que começaste as aulas adesivos quais foram os resultados que tu sentiste ao início e como é que foi as férias para ti o que é que tu achaste as férias aqui da Live Live isso é o melhor então eu comecei a usar o X-39 no ano passado em setembro para quem não sabe eu sou a Patrícia tenho 29 anos vou fazer vou ser trintona este este ano e o meu problema o único graças a Deus sou saudável a não ser em relação à ansiedade que eu tenho muita ansiedade e comecei a usar o X-39 e senti logo rapidamente os resultados portanto a mim o X-39 ajudou muito na ansiedade e na questão do dormir portanto estou super feliz eu acho que já falei sobre isso e também já o disse que a depressão e a ansiedade são as doenças do século XXI portanto toda a gente que está aqui ou alguém que vocês conheçam que está aqui nesta reunião por favor que deiam o meu depoimento e eu estou aqui disponível para responder a todas as questões a tudo sobre o X-39 e sobre a depressão e sobre a ansiedade em relação às férias é só um mérito muito reconhecido foi incrível como eu já disse no nosso grupo nós felizmente temos um grupo mas somos uma família foram cinco dias vividos ao máximo nós tivemos sempre juntos foram cinco casais foram destes cinco casais portanto é incrível estivemos todos os dias juntos dormiam separados um para ali outro tivemos no resort cinco estrelas nós tivemos a curiosidade eu pelo menos tive a curiosidade de ver eu espera com tudo pago eu vou ver quanto é que isto custa mais de 500 euros por noite e fomos com tudo pago fiquei estúpida e o que mais me epá como é que eu hei de explicar eu fiquei surpreendida porque o que? porque o network marketing eu acho que tem que ser uma coisa para os jovens eu fiquei estúpida quando cheguei lá e vi pessoas com a idade dos meus pais e mais velhos que nós falámos e me disseram assim epá, olha eu entrei em cinco meses estou a faturar mais de 10 mil euros e eu como? epá, é só falar que as pessoas pessoas entram têm resultados mais de 10 mil euros nem estou há cinco meses na empresa foram reconhecidos como eu também fui com o Joaquim mais de 10 mil euros em menos de cinco meses portanto isto é estupidamente absurdo portanto isto é uma empresa incrível que nos reconhece já subi duas vezes ao pódio foi em início e foi agora em Creta portanto isto é uma coisa simplesmente incrível e que todos deviam apostar porque é o que os nossos patrocinadores dizem nós devemos apostar na nossa saúde para não depois gastar-me na doença portanto obrigada para nos mostrar o caminho correto obrigada Joaquim e Patrícia e agora estavas aqui a falar nisso eu lembrei-me sabes porque é que existe mais pessoas numa certa determinada faixa etária do que jovens porque são essas pessoas que agora estão preocupadas são elas que têm a preocupação em não querer envelhecer a querer ter mais saúde e claro saúde financeira e saúde também a nível do bem-estar e parabéns a vocês por serem dois jovens e também a Inês e ao Ruben são dois jovens que têm já esta visão agora e portanto vejam a vossa visão e o vosso foco por terem realmente iniciado e já acreditarem que realmente isto era para vocês obrigada Joaquim e Patrícia agora vamos falar da faixa etária que este exibu é perfeito para esta faixa etária porque esta faixa etária que diz onde é que ele está eu quero eu quero eu quero eu quero que é a Lúcia Isabel Lúcia também quero que nos contes o que é que tu viste aqui de tão ai desculpa desculpa tens de cativar novamente o que é que viste aqui de tão interessante neste produto e como é que foi a sensação de connosco estas férias e disto em casa lá Olá boa noite meu nome é Lúcia Belo tenho 70 anos sou uma pessoa quem me conhece há alguns anos sabe sou uma pessoa da prevenção já há mais de 20 anos que me preocupo com a minha saúde e o meu bem-estar e quando a Carla e o Maio me falaram deste último produto deste X39 eu não podia mesmo deixar de experimentar porque nós conhecemos há bastantes anos andamos nos mesmos caminhos embora as idades sejam um bocado diferentes mas o que serve para os mais velhos também serve para os mais novos porque ajuda que quando chegam à idade da dor aqui e da dor ali já estão mais preparados porque já iniciaram o caminho mais cedo eu iniciei por volta dos 40 e tenho andado ao longo destes anos a cuidar de mim agora com o X39 na verdade eu melhorei muito a nível da minha pele portanto da pele geral tanto do rosto como do corpo melhorei bastante a nível do sono eu sou uma pessoa que durmo pouco mas o que verifiquei foi que comecei a dormir com um sono mais profundo durmo mais ou menos as mesmas horas mas acordo descansada e as doutes portanto eu tinha uma dor na cervical que ao fim de pouco tempo aliás eu acho que foi no primeiro dia que comecei a polo adesivo que me passou e nunca mais estive até hoje portanto não podia estar mais satisfeita faço a minha vida muito normal faço exercício físico faço tudo e pronto faço o mesmo porque quando tinha 40 ou quando tinha 50 ou quando tinha 60 portanto não conhecia é verdade portanto ela como o Zé a gente andava lá todos lá pela Grécia e às vezes era preciso fazer umas caminhadas porque nós queríamos ir passear e conhecer outras coisas e eles não se negavam a nada um dia que a gente quis lá comer e começamos a ir conhecer lá um restaurante lá no topo da serra e tivemos que fazer uma caminhada a pé que nunca mais lá chegávamos e a Lúcia e o Zé vamos embora portanto é mesmo verdade com esta idade eles estão como se fossem tal e qual como se estivessem 40 anos é realmente incrível queres dar uma coisa Zé hoje está aqui uma série de gente realmente espetacular eu sou José Bel tenho 73 anos e realmente sinto-me sinto-me muito bem sinto-me sem grandes problemas eu comecei a usar o X39 sem só porque sim para falar com franqueza que a mulher obrigou que a mulher obrigou mais ou menos mais ou menos para aí em julho que comecei a usar o X39 mas depois coincidências encarregaram-se de mostrar que afinal eu até precisava do X39 não sabia em agosto tive aqui um problema no joelho e me deu alguma chitiça e curiosamente pronto curiosamente não fui ao médico ou um ortopodista e o senhor disse-me que tinha que ser operado eu fiquei ali um bocado preocupado porque isto de ser operado também não embora comecei já nem me lembro bem porque é que foi mas comecei a usar o X39 de uma maneira um pouco especial em vez de usar naqueles pontos normais digamos assim comecei a usá-lo mesmo no joelho e o que é um facto é que os problemas provavelmente o problema está cá continua cá não morreu por causa disto mas não sinto não me dói então quando eu disse isso ao médico o médico disse está bem pronto se não lhe dói não vou operar agora uma pessoa de 73 anos quer dizer pronto deixo estar e logo se vi e de facto tenho andado maravilhosamente aliás que aquilo que a Carla agora testemunhou até por mim tento termos deslocado bastante a P é prova de que realmente a coisa está a funcionar aliás já tinha funcionado em início quando nós lá estivemos lá naquela nossa aventura vira homônica portanto para mim de facto os adesivos funcionam funciona esse e funcionam os outros todos portanto essa é uma questão isso é muito importante de usar se a pessoa usar logo vê em relação a estes dias de férias foi estão-me aqui a dizer também o cabelo e o cabelo já a Lúcia já aqui me disse o cabelo pá mais três ou quatro vezes até porque realmente até te esqueces das coisas não é? não é que não liguei não liguei isso mas agora começa a ligar e de facto alguém me chamou a atenção já não sei quem é que foi a Lúcia se calhar e depois outras pessoas que eu estava com o cabelo eu tenho cabelo branco desde os 30 anos para aí e que estava a ficar um pouco mais um pouco mais escuro portanto sei lá vamos ver se calhar vou ter cabelo preto talvez eu não tive até ultimamente e portanto esta depois esta parte as férias as férias foi qualquer coisa realmente espetacular houve ali dois fatores que me entusiasmaram nestas férias foi por um lado as pessoas especialmente o nosso grupo que eu achei que que se ia dizer que comportou enfim não teve nenhum comportamento especial de corrida mas pela união que houve pela maneira como todos nos interligamos acho que foi espetacular e depois uma outra coisa que férias férias são sempre férias férias naquele sítio é que já não são assim tão normais e foi realmente foi uma coisa que me agradou muito quer o sítio e nisso tenho que dar os parabéns à empresa o sítio para onde nos levou para Creta que eu nem fazia ideia que fosse assim sinceramente e pronto agora poderão estar aqui algumas pessoas a pensar ah pá mas eu já fui a Creta dez vezes ou posso ir lá a Creta quando quiser ir a Creta com este pessoal que foi agora e com este espírito não será muito fácil e pronto e para mim é tudo muito obrigado por tudo o que é engraçado é que o grupo de dez pessoas com idades tão diferentes umas das outras quatro gerações de idades entendemos lindamente e foi giro foi giro esta esta comunhão com as idades pais pais netos filhos e bisnetos quase porque nós temos todos o mesmo espírito e o mesmo foco e temos todos a mesma visão para onde é que nós queremos ir e todos temos os mesmos valores não é então é muito fácil não importa as idades o que importa é realmente os objetivos e aquilo que nós queremos e com o que é que nós nos sentimos bem e nós podemos dizer que pessoas atraem pessoas não é e é um bocadinho assim obrigado então a vocês também não sei se a Fernanda já consegue falar aqui do Abel consegues falar Fernanda o Abel cantou de gala na espera olá boa noite boa noite nós tivemos agora sim o Ju aqui estava a dizer uma coisa é verdade que o Abel o marido da Fernanda até foi convidado para se vir ao palco lá durante o jantar de gala e encantar e cantar a nós todos não foi Fernanda como é que foi esse momento foi foi muito bom eu sou a Fernanda tenho 49 anos e então desde tu Carla nos falaste dos pensos eu fiquei muito curiosa realmente mandei logo o vídeo eu sou uma pessoa saudável não tenho problemas graças a Deus mas comecei a tomar já vai fazer nove meses porque eu notei muito a minha pele mais luminosa mais sedosa o meu cabelo estava sempre muito seco muito esfegado tinha que andar sempre a cortar e então no dormir durmo toda a noite descansada eu era uma pessoa que precisava de acordar por uma hora sempre ali tipo zombie só depois dois cafés e quase uma hora que eu agora não agora acordo descansada motivada não é então isso é muito bom e sabendo que esses pensos regeneram são as nossas células estaminais então e não vou parar não é porque isto está cada vez está melhor não é então estou agradecida a ti Carla e ao Mário por nos darem esta oportunidade eu sempre fui dada cuidar da minha saúde e realmente estes pensos há uma coisa que só mesmo usando e saber o que realmente faz é que cada pessoa tem que avaliar não é eu estou super contente e não vou deixar de tomar pois é quanto às férias a gente veio agora recém-chegados não é e é muito bom porque a gente já esteve em Nice todos juntos e então eu quando soube que íamos todos à Grécia o nosso grupo então isso já era uma coisa mesmo fantástica e foi muito bom estar lá com os nossos amigos que já estivemos com eles em Nice e foi fabuloso fabulástica todos os dias passear piscina praia foi maravilhoso foi umas férias eu nunca tinha passado assim umas férias e realmente foi espetacular muito muito bom eu agradeço a todos pela companhia é para repetir não é é para repetir e a gente vem com as baterias carregadas vamos começar a trabalhar para as novas férias estarmos lá todos juntos ainda mais ainda mais há pouco alguém estava a dizer que não se consegue descrever por palavras aquilo que sentimos porque há coisas que têm que ser vividas não é por mais que a gente diga ah tem esquirta porque isto é um incentivo que a empresa coloca para as pessoas não é para elas se qualificarem tem um objetivo e as pessoas têm de se qualificar e nós da nossa equipa toda houve estas 10 pessoas que se qualificaram para ir para as férias portanto é um prémio que elas conseguiram conquistar para nós estarmos lá todos juntos e então eu acredito que depois de uma pessoa ir a umas férias vivenciar saber o que é isto estar habituada a coisas boas nós vamos fazer de tudo para nos qualificarmos depois para as próximas férias porque a empresa tem férias todos os anos e às vezes mais que uma vez por ano e portanto nós este grupo que estivemos lá vamos com certeza trabalhar para continuar a estar nas próximas e para levar mais pessoas connosco obrigada Fernando por partilhares connosco também o teu resultado e agora só para terminar o Ruben não falou e eu gostava que o Ruben também o Ruben é a primeira vez que está connosco aqui no Zoom portanto obrigado a sua honra por estar aqui connosco hoje ele desenvolve o negócio e vou a Inês quem nos apresentou aqui o produto inicialmente e sabe o que é que me faz lembrar sabem quando a gente começa a desenvolver um negócio é um projeto novo e os maridos dizem assim ah isto é o negócio da minha mulher ou o negócio da minha namorada mas depois quando vão às férias isto é o nosso negócio estão a ver aquela coisa então às vezes é preciso a pessoa ver para querer e o Ruben foi a primeira vez que esteve connosco assim numa férias grande e participou de tudo e veio de lá completamente entusiasmado não foi Ruben? Pois sim senhora toda a gente consegue ouvir? Sim Estou Ruben estou namorada da Inês toda a gente sabe quem foi às férias sabe e agora aqui também quem está na reunião também sabe só tenho uma coisa a dizer deste adesivo e destas férias igual a gente ouvia eu a dizer é o UAU este adesivo é espetacular eu tive uma queda de mota em agosto e comecei com fisioterapia e a Carla e o Mário depois apresentaram-nos estes adesivos e eu assim porque não experimentaram no joelho neste caso estou com o meu problema com o Zé já foi falado também no caso do joelho e a partir daí o meu joelho me ajudou bastante até já acabou a fisioterapia e eu continuo a usar o adesivo e os meus problemas no joelho já estão a desaparecer graças a Deus em relação às férias foi tudo muito bom por incrível parece uma pessoa duvida sempre ah foste qualificado para umas férias com tudo pago num resort português que é português desconfia sempre tudo pago assim tal e coisas e pronto e fomos à aventura e posso dizer que é tudo verdade e o que mais me incentivou também é isto e continuar com este projeto foi o vários testemunhos das pessoas que tivemos também nas nossas férias independentemente das idades foi tudo muito bom e ver que este adesivo faz mesmo resultado a qualquer faixa setária que a gente tenha e pronto foi tudo muito bom obrigada Ruben pelo teu resultado também espero te ver agora aqui todas as semanas connosco aqui assinuamente e agora não podia deixar de chamar aqui o meu excelentíssimo marido também para partilhar connosco o resultado dele e como é que ele também interpretou como chegar para aqui que ele está aqui ao pé de mim e também ele quer vos aqui deixar aqui uma mensagem então apresento-vos aqui a minha cara metade bem está tudo bem disposto está tudo pronto para ir de cara exatamente a Carla está aqui com um cenário diferente de luz que vocês não imaginam isto parece quase um estúdio boa noite a todos espero que estejam tão entusiasmados quanto eu não só aqui nesta reunião mas vamos falar aqui um bocadinho de futurologia não vou falar dos meus resultados mas para quem me conhece o meu nome é Mário Carreira para quem não me conhece o meu nome continua a ser Mário Carreira agora quem me conhece sabe que eu trabalho muito com a matemática com números e aquilo que vai acontecer nos próximos anos é algo estrondoso Mário suspensa mas não 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 aquilo que vai acontecer nos próximos anos é mesmo algo estrondoso mas não vamos alongar nos próximos anos e vamos falar mesmo dos próximos meses porque ainda voltando um pouco atrás e à parte das férias como é que se vê isto aqui em grande um bocadinho que eu vejo mal que eu estou a ver bem para vocês terem noção aquilo que vai acontecer precisamente nos próximos meses e voltando aqui à parte das férias estavam naquelas férias toda a liderança da Europa e é isto que nós vamos falar toda a liderança da Europa estava naquelas férias e sabem uma coisa 10% da liderança da Europa era de Portugal da nossa equipa 10% e isso dá-me umas ganas e um desafio enorme de saber que aquilo que fizemos até agora não foi nada mas comparativamente com tudo o que está para ser feito é muito então se nesta fase 10% de toda a liderança da Europa fazia parte e está aqui nesta sala o que é que irá acontecer num futuro próximo estamos a falar de umas férias que ganharam essas férias cerca de 100 pessoas da Europa eu penso que não estavam 100 e nós estávamos lá 10, 5 casais como dizia a Patrícia há pouco e muito bem então vejam naquilo que nós vamos fazer nos próximos anos e aquilo que eu recomendo para tu que estás a ouvir esta conferência em direto ou que estás a ouvir esta gravação é ponto número 1 diz eu quero ok ponto número 2 se o teu patrocinador te disser que é o pacote de diamante é esse pacote que tu tens que adquirir basicamente quem é que não gosta de saldos tens a oportunidade uma única vez de comprar os produtos ao preço de 75 euros uma única vez e poderes revender pelo dobro que são 150 então é fácil de fazer contas ah mas eu posso comprar as vezes que quiser por esse preço não podes comprar uma única vez então daí teres que fazer esse investimento que é comprares o pacote de diamante a partir daí é fazer uma reunião com o teu patrocinador e com certeza que o teu patrocinador nos vai indicar a nós para estarmos presentes nessa reunião que é vamos fazer um plano de trabalho e esse plano de trabalho que vamos fazer contigo é independentemente da tua equipa ou não entende que o negócio da LifeWare é um negócio que tu de 2 a 5 anos podes virar financeiramente independente não é de um dia para o outro de 2 a 5 meses não estamos a falar de 2 a 5 anos é algo que tu podes iniciar agora sem alterar aquilo que tu estás a fazer é ter um rendimento é de meter os ovos em vários cestos porque é isso que nós temos que fazer num futuro e se tu não fizeste até agora que é teres várias fontes de rendimento então vivamente te recomendo ah mas o meu negócio ou a empresa para que eu trabalho nunca vai fechar as minhas fontes de rendimento não vão acabar não olhes por aí porque ainda há pouco tempo passámos por uma situação de Covid e eu tive muitos amigos e pessoas conhecidas que no fundo tiveram que se dedicar a outras áreas de rendimento porque aquelas deixaram de funcionar então chegou a tua hora independentemente da idade que tens independentemente do futuro que tens ou daquilo que tu pensas as coisas mais belas do mundo são aquelas que estão guardadas para nós e nós nem sequer sabemos que vamos ter acesso a elas a parte da surpresa é a coisa mais fabulosa que realmente há então vamos transformar todas as surpresas numas surpresas benéficas e aquilo que tu tens que fazer é ponto número um registra-te fala que a pessoa te convidou dá-me um link para adquirir o pacote de diamante a partir daí depois dela estar no link e tu adquirires o pacote de diamante é fazeres um plano de trabalho com o teu patrocinador e connosco porquê? porque nesse plano de trabalho eu vou-te indicar uma regra onde é que tu podes construir uma base do teu negócio nos primeiros 30 dias e faturares pelo menos 2 mil euros esse é o plano de trabalho o quê? mas eu nos primeiros 30 dias vou faturar 2 mil euros? não até podes faturar mais de 2 mil euros porque as indicações vão-te ser dadas para aquilo que tu tens que fazer e digo-te mesmo aquilo que tu tens que fazer é tão simples tão simples para fazeres pelo menos 2 mil euros de faturação ok? que de ser tão simples às vezes as pessoas até nem o fazem essa é a realidade das coisas mas que é simples de fazer é ok? ah mas eu tenho algum receio algum medo porque eu vou comprar um conjunto de produtos que eu não conheço e por não conhecer eu tenho receio isso os produtos não funcionam isso o meu negócio não vai funcionar então deixa que te diga a LifeWave é uma empresa já com muitos anos e quer estar no mercado por muitas décadas e o que a LifeWave tem reservado para ti é se tu compras o produto e automaticamente o produto em 30 dias não te funciona tens uma coisa que é garantia de satisfação a LifeWave devolve-te na totalidade o dinheiro que tu compraste dos primeiros produtos do que tu compraste então se tu compraste um pacote de produtos diamante custa 1500 euros traz 20 caixas de adesivos para tu utilizares que as pessoas que tu gostas que as pessoas que estão à tua volta com os teus familiares com os teus amigos se não funcionar a LifeWave vai-te dar de volta o dinheiro que tu investiste sem te fazer qualquer pergunta e nem te diz para demandar o produto olha manda-me o produto novamente que eu dou-lhe o dinheiro não, não, não eles chegam e pagam porquê? porque a LifeWave é uma empresa séria e vai gastar pelas próximas décadas agora a parte mais fantástica de tudo isto é que sem dúvida nenhuma os portugueses fizeram a diferença naquele evento fizeram a diferença naquelas férias a diretora da Europa agradeceu a presença dos portugueses lá agradeceu a presença do Abel toda a equipa da energia daquilo que nós contaminávamos do como é que é como é que é como é que é olé olé então tudo a energia tudo o que lá estava foi realmente fantástico e a nossa promessa foi nas próximas férias vamos levar 50 pessoas da nossa equipe mínimo para lá mínimo 50 contratos no fundo 50 contratos não são 50 pessoas são mais de 50 pessoas esse é o nosso compromisso é o compromisso de toda a liderança de Portugal que lá esteve e esse é o compromisso deles que se preparem para aquilo que nós vamos fazer portanto eu estou preparado eu sei que todas as pessoas e a nossa liderança portuguesa que teve naquelas férias está preparada e a prova disso é realmente hoje já temos muita gente nas redes sociais a fazer perguntas mas há algumas pessoas na conferência outras pessoas nos diretos e por aí fora e aquilo que vai acontecer é algo fantástico a começar já pelo dia da manhã a Carla hoje já fez registros de pessoas novas que se juntaram à equipa também nas próprias férias já estávamos a fazer de registro de pessoas que se juntaram à equipa e que estão aqui a ouvir esta conferência pela primeira vez eu estou muito entusiasmada a Carla está muito entusiasmada e quando existem pessoas entusiasmadas ninguém consegue tirar ou roubar o sonho é uma pessoa totalmente determinada é impossível que isso aconteça portanto pessoal eu sei que toda a gente está enfocada para fazer acontecer as coisas vamos parar esta chamada vamos falar com as pessoas amigas que estiveram aqui nesta conferência vamos ajudar essas pessoas a passar um nível para cima vamos fazer planos de trabalho com elas e vamos realmente criar o nosso negócio de residuais é muito bom ter um negócio de residuais que nos pode levar à independência financeira de 2 a 4 a 5 anos um beijinho para todas as senhoras um abraço para todos os cavalheiros muito obrigado por estarem connosco e por terem representado Portugal ao mais alto nível visto até hoje então boa noite a todos e aos novos bem-vindos à equipe e nós vemos outra vez na próxima quarta-feira às 9h30 da noite com vocês os novos e com os vossos convidados já nesta conferência tchau até para a semana tchau 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 tchau